Podemos imaginar uma pirâmide, onde ficam os altos, os superiores, os donos, os sócios. Então, esses aí têm uma visão como um todo da empresa, esse está no planejamento estratégico. Ou seja, ele tem uma visão a longo prazo, ele sabe como gerir de forma estratégica, de repente, como exemplo, uma filial, abrir uma filial em um determinado ponto, onde ele sabe que aquele ponto futuramente vai ser um ponto realmente propício para a abertura de uma empresa. Já no tático, vamos imaginar os gerentes. Então, os gerentes vão analisar o determinado departamento dele, determinada área de atuação dele, para que ele utilize ferramentas para facilitar os processos administrativos. No operacional, você tem, geralmente, os supervisores. Os supervisores, eles estão muito focados no processo de produção. O que é que naquele processo de produção pode ser executado? Pode ser... um exemplo que eu trago, prático, é a Fiat. A Fiat, ela produz 1.600 carros por dia. Então, assim, quanto estudo foi feito, o mapeamento, a otimização de tempo. Isso é muito importante dentro da empresa, você ganhar tempo, você ganha dinheiro. Então, esses processos táticos, operacionais, estratégicos, é muito importante você segmentá-los. Você acha, assim, que se esses planejamentos não forem bem, assim, bem planejados, podem sofrer os próprios empreendedores ou empresários, eles podem sofrer uma decepção futura? Pode, com certeza. Para tudo, precisamos ter um planejamento prévio. Então, se você não se planeja, se você não tem uma organização, você não faz as forças, os pontos positivos, se você não tem um estudo de mercado, isso afeta muito o teu desenvolvimento. Principalmente com as tributações que temos no Brasil, as burocracias. Então, se você não estiver bem ciente de tudo que se passa realmente no mercado, você é deparado com situações. É bom a gente fazer, é verdade. É bom a gente sempre ressaltar essas questões, porque, assim, muitas pessoas, né, no momento de pandemia, estão tentando abrir algum negócio, um pequeno negócio, e, assim, não tem conhecimento de nada. Então, o que a gente está passando é até valioso, né, para as pessoas. Exatamente. A pandemia, ela, para todo momento ruim, sempre vem os momentos bons. Então, eu digo que, na pandemia, ela sempre traz uma oportunidade. Por exemplo, teve aí a abertura dos cursos online, gratuitamente. Então, para quem teve a oportunidade de estudar, de se dedicar nesse momento, agora ele vai exercer e vai, sim, praticar o que ele fez diante dessa pandemia. Um grande exemplo, também, é você bater de frente com seus objetivos, ou seja, com situações que, realmente, a gente analisa e diz, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas isso fortalece demais. Então, eu acho que desistir nunca é uma palavra que não pode existir dentro de um empreendedor ou administrador de empresa. E aquela questão, né, em toda crise, sempre, quem souber pegar aquela oportunidade, né, abraçar, na verdade, aquela oportunidade, vai ter um bom resultado e vai ter um retorno muito positivo. Muito positivo. Tiramos isso com... Isso é tão cultural, porque você tira isso como exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram por guerras, pessoas de países que já passaram por guerras, tsunami, terremotos, sempre eles agregam muito valor, porque eles passaram por situações que, se ele não se unir com o teu conterrâneo, ele perde, ele morre. Então, assim, a gente, às vezes, pergunta, poxa, por que o Brasil, com tantos meios, com tanta riqueza, nunca passou por guerra, por que o Brasil, ele não consegue ser um país que, realmente, é desenvolvido? Por quê? As pessoas, elas veem o próximo como uma forma de se aproveitar. Tem um ditado, poxa, é cada um por si. Então, assim, na guerra isso não funciona. Então, o que os outros países passam é que, se não tiver união, se não tiver determinação e não for objetivo, apenas encontrar no próximo uma forma de apoio, infelizmente fica nessa burocracia toda que a gente passa.